Jornal da Alterosa, oferecimento, Prefeitura de Belo Horizonte, PBH-APP, solicite serviços direto do celular, e Grupo Ortepe, mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje mais uma morte em Minas Gerais em decorrência do coronavírus. Essa é a terceira confirmada. Duas foram de moradores de Belo Horizonte, uma idosa de 82 anos e o outro, um idoso de 66. Essa terceira é um morador da cidade de Mariana. Ele tinha 44 anos. Outras 45 mortes estão em investigação. O secretário de Saúde de Mariana falou hoje sobre a morte desse morador da cidade. O paciente não deslocou para essas regiões de risco e também não deslocou para fora do país. Dizer também que o paciente, ele deu entrada na policlínica do município, teve toda assistência, desde de utilização de aparelho respiratório, a transferência para o hospital Monserota e depois também a transferência para a cidade de Belo Horizonte. Dizer que o paciente teve todo o suporte, acompanhamos de perto. Dizer também que foi uma evolução muito rápida. Então, a gente está analisando ainda, 44 anos fora do grupo de risco também. A gente precisa de avaliar todo o prontuário. Vamos ver agora no mapa como está o registro da doença em Minas Gerais. São 314 casos confirmados, 39 a mais de ontem para hoje. Os números de casos em investigação caíram. Ontem eram 34.224, hoje são 34.018. A Secretaria de Saúde explica que 206 registros estavam duplicados. Na região metropolitana, houve aumento em Betim, que passou de 5 para 7 casos. Nova Lima, que estava com 20, hoje corrigiu, são 19. E aí no mapa vocês conferem, olha para vocês verem, que a região central de Minas é a que concentra o maior número. São 230 casos. Quase 190 só aqui em Belo Horizonte. Betim também vai construir um hospital de campanha contra o coronavírus. Vão ser 200 leitos, sendo 4 de unidade de terapia intensiva. A repórter Larissa Pimenta tem os detalhes. Olá, Carol e telespectadores do Jornal da Alterosa. Olha, o hospital de Betim está em fase de montagem. Deve ficar pronto neste domingo. Esse hospital vai atender apenas pacientes que apresentarem os sintomas leves da Covid-19. O local tem 2 mil metros quadrados e está dividido em dois pisos. Um deles vai atender os pacientes e o outro vai ficar por conta dos profissionais da saúde. Vai ter vestiários, banheiros, refeitórios e aí uma sala de descanso exclusiva para esses profissionais. A previsão é que esses pacientes fiquem internados por um tempo e depois voltem para casa para o isolamento. Agora, olha que interessante. A FIT está com as atividades paralisadas. E nesse período, os funcionários vão ajudar na montagem do hospital e até na confecção de máscaras e respiradores que vão ser entregues, doados às autoridades de saúde. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Larissa. Foi aberto hoje em Nova Lima o centro de atendimento ao coronavírus, que foi montado ao lado da UPA da cidade. O espaço vai ficar aberto 24 horas e tem capacidade para atender até 100 pacientes com sintomas da Covid-19. A partir de 13 anos de idade. O serviço vai ter classificação de risco, leitos para observação, isolamento, um laboratório e raio-x. Todas as unidades de saúde da cidade estão funcionando normalmente. Devem procurar atendimento no centro, aquelas pessoas que estejam com dificuldades respiratórias e os sintomas graves da doença. O endereço do centro é a rua José Agostinho, no bairro Oswaldo Barrosa, Pena 2, em Nova Lima. O governo de Minas decretou um corte de 49% nas despesas do Poder Executivo do Estado. Os gastos relacionados à Secretaria de Saúde estão fora dessa determinação. Está vedada a contratação de consultoria que não seja para o combate à Covid-19. Está vedada a utilização de recursos do Tesouro para qualquer gasto de capital, ou seja, investimento. Estão vedados novos gastos, concursos, capacitações, participação em evento. Está vedada a realização de novos contratos, de novos contratos de imóveis. E nos contratos atuais, uma redução de 10% em relação ao que foi gasto no ano passado. Limitação das despesas com material de consumo em 50% do que foi realizado em 2019. Redução de 20% nos gastos com despesas de utilidade pública, como água e energia elétrica. Limitação das despesas com diárias de viagem ao valor máximo de 40% do que foi gasto em 2019. Limitação de gastos com despesas de frota, inclusive os seus aluguéis, a no máximo 50% do valor que foi gasto em 2019. Está aí. Com esse contingenciamento, o Estado espera ter uma redução de custos de mais de 4 bilhões de reais até dezembro desse ano. O Senai está recebendo respiradores de todo o Estado para fazer manutenção. Além dele, outras duas instituições também estão fazendo reparos nos aparelhos. Os ventiladores vão ser devolvidos funcionando para as unidades de saúde. Em Belo Horizonte, a unidade do Senai, que fica na região leste, já recebeu sete aparelhos respiratórios. Cinco vieram de um hospital de João Molevade e dois do Mater Dei. Os equipamentos que não estão mais sendo utilizados passam agora por manutenção. Dez funcionários, entre eles engenheiros mecânicos de automação e eletricistas, trabalham na recuperação dos aparelhos. Depois da higienização, ele passa para uma triagem, onde a gente busca avaliar se o problema é mecânico ou eletroeletrônico. Então a gente faz a adaptação, faz a alocação desse equipamento na sala, principalmente de eletroeletrônica, que são 90% dos casos de falha. E depois faz a manutenção, faz uma lista de peças, busca a aquisição ou reparo dessa peça internamente mesmo, ou com nossa rede de parceiros. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial estima que mais de 3,6 mil ventiladores, como esses aí que vocês estão vendo, estão fora de operação no Brasil. Cada ventilador pode atender até 10 pessoas. Todos os equipamentos serão devolvidos para os hospitais. Algumas manutenções são simples, como um resistor, como um potenciômetro, ou uma limpeza que não está deixando ele trabalhar conforme o esperado, mas outras são mais complexas. Então vamos já, se está difícil de comprar, vamos fazer a manutenção daqueles que já existem para colocar eles na ativa e serem usados quando for necessário. Outras linhas de ações são a importação de equipamentos e também a adaptação de respiradores da área veterinária para o uso humano. Os hospitais e unidades de saúde que estiverem com equipamentos parados podem enviar para os três pontos de manutenção no estado. O Senai e a ArcelorMittal em BH e a Fiat em Betim. Outras informações sobre o envio dos aparelhos e os endereços dos locais estão no site portaldaindustria.com.br E agora uma boa notícia. A Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar a distribuição de cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo vão ser distribuídas quase 400 mil cestas. A partir da próxima semana também vão receber as cestas básicas famílias incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais, trabalhadores informais que atuam nas ruas da capital, o que inclui moradores de vilas, favelas e ocupações, ambulantes, catadores de materiais recicláveis e estudantes da educação de jovens e adultos, o EJA. Somadas as 142 mil cestas que já foram disponibilizadas aos pais de estudantes da rede municipal, ao todo 382 mil famílias vão ser atendidas. Muitos pais têm se preocupado com as mensalidades das escolas particulares durante esse período de aulas suspensas. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia de Minas propõe a redução nesses valores. Um projeto de lei proposto pelo deputado Alencar da Silveira prevê redução nas mensalidades em até 50%. Mas isso vai prejudicar a escola? Não vai, porque nós vamos tentar também, nesse mesmo projeto, uma linha de crédito no BVMG, para pagar os funcionários, para pagar as escolas, porque nós vamos ter uma diferença muito grande. Hoje todo mundo tem que ceder e ninguém pode tirar por dentro. Eu acho a medida válida, tendo em vista que várias pessoas não estão trabalhando, que tem criança dentro das casas também, o consumo aumenta. Cada um vai ter que fazer um pouco de sacrifício para ajudar o próximo. Acho que não, porque as escolas também têm que pagar os funcionários, então acho que é tudo uma cadeia, não tem como. Eu acho que é a melhor medida, porque a gente está sem trabalhar, a gente está parado. Entendeu? Então, assim, eu entendo que a escola tem que pagar funcionário, tem que manter, entendo que a escola vai dar aula à distância, mas eu entendo também que vai ter redução de custo fixo para as escolas, por exemplo, luz, material de limpeza, etc. Então, assim, impacta, vai impactar todo mundo, tem que impactar para todo mundo, entendeu? O projeto ainda vai ser colocado em pauta para ser discutido pelos deputados. A promotora de justiça, Paloma Carbalhido, denuncia a soltura de presos durante a pandemia de coronavírus. Só em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, mais de mil detentos já foram soltos. A polêmica sobre a soltura de presos, que fazem parte do grupo de risco, mobilizou mais uma vez as autoridades. Esta promotora de execuções penais da comarca de Ribeirão das Neves, onde até o momento foram liberados 1.471 detentos, está preocupada. Estão colocando em prisão domiciliar todos ou quase todos os presos que estão em regime semiaberto, em prisão domiciliar, sem analisar as circunstâncias que envolvem o caso concreto. O crime praticado, a quantidade de pena, se estão ou não em grupos de riscos classificados pela OMS. Então está havendo uma soltura em massa de presos, sem uma análise concreta do caso, o que configura um risco muito grande à ordem pública. O promotor de justiça Mauro Elovitch também é contra a liberação dos presos. Ele publicou nas redes sociais que a soltura indiscriminada é revoltante e disse que recorreu da decisão que soltou um assassino, que matou a esposa de forma cruel. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, também usou a internet. Ele afirma que a doença não deve ser usada como motivo para soltar criminosos. A promotora Paloma Carvalhido disse que tem trabalhado para evitar a soltura dos presos em massa e recorrendo dos casos que, segundo ela, merecem ser melhor analisados. A portaria mencionada é ilegal e inconstitucional porque tanto o governador do Estado quanto o presidente do TJ não possam ter atribuição para legislar sobre a matéria, cabendo ao Congresso Nacional através de lei. Portanto, a medida adotada pelo governo do Estado e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais traz um enorme risco à segurança pública. A sociedade que se vê preocupada com a sua saúde, agora também tem que ter maiores preocupações quanto à sua segurança. Exatamente, vocês viram aí a serenidade da promotora ao fazer a denúncia, né? E como se não bastasse nós termos que nos preocuparmos com a doença, com a Covid-19, ainda vamos ter que nos preocupar com a nossa segurança? Daqui a pouco você vai ver quais são os alimentos, chás e vitaminas que podem ajudar na imunidade. Já, já, não saia daí. Nessa época em que estamos todos tendo cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, os pacientes que lutam contra o câncer precisam de atenção redobrada. Afinal, a imunidade está mais baixa e eles continuam saindo de casa para fazer o tratamento. Veja na reportagem de Vitor Moreira. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, as pacientes podem ter imunidade reduzida com as sessões de quimioterapia e radioterapia, ficando sobre risco maior de contaminação do coronavírus. Em caso de pessoas com tratamento de câncer em andamento, sentir febre já é sinal de alerta. Logo, tem de procurar o oncologista. Febre também é sintoma do coronavírus. Então, em caso de quimioterapia, deu febre, corre para o médico. Caso, por exemplo, da Cristina, que trata de um câncer de mama há sete meses. Ela está com medo de se contaminar com o vírus, apesar de tomar os cuidados necessários. Se eu saio, eu levo meu álcool em gel, saio com a minha máscara. Quando chego também, lavo as minhas mãos, passo meu álcool em gel, tomo o meu banho, tiro a roupa, ponho para lá, para lavar. Meus cuidados com a minha fruta, com a minha verdura, com a minha dieta da quimioterapia. É deixando de molho, é lavando. Tudo que vem da rua, eu estou tendo mais cuidado. E para aumentar a prevenção contra o coronavírus, uma dica importante sobre as máscaras. Olha só. Se tiver possibilidade de ter aquelas máscaras que protegem, que é aquela mais grossa, aquela que protege mais que a N95, ela vai colocar essa máscara. Aquela azul? É azul. Aquela azul. E aí, nesse caso, se ela tiver essa possibilidade, ela faz esse uso. E durante o tratamento, durante esse período que ela está mais vulnerável, ela evita de pegar qualquer infecção. Muitas receitas têm sido compartilhadas para reforçar a imunidade nesse período. Os chás, por exemplo, são sempre muito indicados. Mas você sabe que cada erva, fruta ou folha tem uma propriedade? Você sabe a forma correta de preparar? Veja na reportagem de Larissa Pimenta. O chá de gengibre que eu gosto, você primeiro ferve a água, você macera o gengibre e depois você coloca junto. Você não pode fazer ferver os outros que perde. Você perde o valor terapêutico. Pouca gente sabe, mas essa é a forma correta de fazer um chá de gengibre. Fácil, né? O gengibre tem propriedades capazes de fortalecer o sistema imunológico. Além dele fortalecer o sistema imunológico, ele vai ajudar principalmente o quê? Uma garganta infeccionada ou inflamada. Só que a pessoa vai usar isso todos os dias. Não pode se usar com excesso também, porque tudo com excesso ele pode trazer um efeito colateral. Não existe esse negócio que produto natural, alimento natural não tem efeito colateral. Algumas frutas como limão, laranja, tangerina, kiwi, goiabe e acerola, além das oleaginosas como castanhas e damasco, são recomendadas nesse momento. Os suplementos alimentares também são indicados para ajudar no fortalecimento do sistema imunológico. Vitaminas C e D, cúrcuma e ômega 3 são os indicados. A cúrcuma hoje é um dos alimentos anti-inflamatórios melhores que existe para fortalecer o sistema imunológico. Você quer ver o tanto que é importante a vitamina C? Que quando o seu intestino absorve a vitamina C, você está o quê? Aumentando a quantidade de anticorpos, tanto ela quanto a vitamina D. Este clínico geral confirma a eficácia dos alimentos que também podem ajudar em outras áreas. Não faltam evidências científicas, já tem estudos robustos com grau de evidência nível A, mostrando que a alimentação tem um impacto direto na imunidade. Não apenas os alimentos, mas também chás podem ajudar. Nós temos o chá de equinácea, equinácea que é uma planta rica em vários fitoativos e tem um poder anti-inflamatório impressionante. Além dela, o astragalo da planta membranácea astragalus é um outro ativo que a gente pode utilizar. 70% da imunidade do corpo humano está no intestino. O médico ainda dá uma dica, evitar produtos industrializados e manter a boa imunidade. Então, tudo que tem um prazo de validade muito grande, que vem em saquinho, em caixinha, em latinha, pode sim causar a desbiose, que é o desequilíbrio da flora ou microbiota intestinal, deixando a sua imunidade mais comprometida. Lembrando que você pode ter uma saúde de ferro, uma imunidade acima do normal, mas isso não te blinda ou deixa imune ao coronavírus. Daqui a pouco, o padre aciona filtro sem querer e diverte fiéis nas redes sociais. Nós estamos de volta e quem tem um recadinho para vocês é a minha amiga Isabel Guimarães. Ela hoje vai fazer um vídeo ao vivo daqui a pouquinho, às 8 da noite. Conta para a gente, Bel. Olá para você que está aí acompanhando o Jornal da Alterosa, se mantendo informado e de casa, que é o mais importante. Quem não precisa sair, não deve sair. É sempre bom reforçar até passar isso, porque logo, logo vai passar. E é disso que eu vou falar, eu vou te fazer um convite. Positividade nesse momento é essencial. E hoje, logo depois que você se informar aí no Jornal da Alterosa, o melhor, e aí você vai correndo ali para o Instagram, porque eu tenho um convite para te fazer uma live hoje para você aprender como cuidar da sua mente nesse processo. Corpo são, lava mão, higienização, não sai de casa e mente sã. Como é que a gente faz? Você vai aprender algumas dicas hoje comigo. Vou entrevistar uma terapeuta e professora de yoga, a Karuna. Vai ser inclusive no Instagram dela, tá? Essa live. E eu vou perguntar todas as dicas. Você também pode mandar a pergunta que eu faço, viu? Tá aí já o endereço a partir das 8 da noite no Instagram, que é o maayoga, aí o underline Karuna. E você acompanha esse momento, né? Essa live, para a gente se informar ainda mais e manter a positividade sempre. Eu estou te esperando às 8 da noite nessa live no Instagram. Um beijo, gente. Obrigada, Bel. Eu não perco. E agora eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Um padre de Itajubá, no sul de Minas, arrancou risada dos fiéis que estavam acompanhando a bênção dele pelas redes sociais. Olha só. O próprio padre, o Luiz César Moraes, disse que enquanto fazia transmissão ao vivo, acionou sem querer os filtros com efeitos divertidos. Ele pediu desculpas, disse que ficou feliz em levar um pouco de alegria, mas que o intuito mesmo era de oração. O JA fica por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima noite. Amanhã vocês seguem com o meu amigo Leopoldo Siqueira. Se cuidem e lavem as mãos. Tchau. Jornal da Alterosa.